Essa cobra é uma cobra de boia, é uma cobra, ela é muito retadora, ela é muito cheia de espinho, e ela não conseguiu comer ele, porque ele é bem cheio de espinho, e ela ficou toda repeta de espinho, ficou toda cheia de espinho, até a boca dela, até dentro da boca dela tem espinho, até dentro da boca dela aqui tem espinho, a cachorrinha está furiosa, é uma cobra que ela não é perigosa, ela não é perigosa.